Olá pessoal, o vídeo de hoje é de uma perseguição policial que acabou com o suspeito de roubo neutralizado em Atibaia, São Paulo. A informação chegou para a polícia militar de São Paulo de que o veículo seria furtado e o motorista havia participado de um roubo à residência em Araras. Após cerco bloqueio, a PM saiu no encalço do criminoso. Em rua movimentada, o motorista em fuga deu cavalo de pau e se deparou frente a frente com os militares. Na troca de tiros, aconteceu o CPF cancelado. Revolver e dinheiro foram localizados no veículo, além de objetos subtraídos da residência em Araras. Parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo. A sociedade agradece. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. A sociedade agradece. Se você gostou do nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. A sociedade agradece. Se te ajudou a fazer um programa. A sociedade agradece. Se você gostou do nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo.